Fala galera, vamos lá fazer mais um videozinho, vou fazer o video desse carro aqui, esse carro aqui é um HB20 modelo que vai até 2019, depois eu vou fazer um video ainda hoje comparando a central, pra vocês entenderem a diferença entre a central Icon Basic 2 Icon Core e Icon Atom Proton, tá bem detalhado, porque tem bastante clientes que perguntam qual que é a diferença de uma pra outra, aí quando o cliente tiver essa dúvida a gente manda um video que fica muito mais fácil dele decidir, dele esclarecer, ainda hoje eu faço esse video pra vocês, beleza? Mas vamos falar aqui desse carro, esse aqui é um HB20, modelo que vai de 2011 até 2019 modelo 2020 já tem aquela tela flutuante aqui em cima aqui é uma central Icon X-Droid X2 de 8 polegadas, com uma tela flutuante, uma octa-core com 2GB de RAM 16GB de memória interna, câmera de ré e câmera frontal, vou engatar a ré aqui ele vai entrar a câmera de ré, deixa eu dar só um diminuidinho no brilho desengatei, ele vai entrar a câmera frontal, tá bem perto da parede aqui, vai ficar de 10 a 12 segundos e depois ela volta automaticamente pra última função que eu tava utilizando central 100% plug and play, mantém todos os comandos de volante funcionando USB desse carro aqui do HB20, como eu sempre explico pro pessoal, tem que plugar pra ver se tá funcionando aqui no caso ficou funcionando, mas tem alguns HB20 que não fica Ah Roberto, mas por que que acontece isso? Não faço nem ideia É coisa do além, tá? Então a gente não promete que fique funcionando Se não funcionar, você deixa os USBs dentro do porta-luva Apesar que eu acho até melhor, porque você deixar um pendrive espetado aqui o risco de você botar carteira, botar alguma coisa e quebrar o pendrive é grande Mas tem o pessoal que gosta de manter o original, tudo funcionando, tudo certinho Tá bom? Central aqui conta com Android 9.0 Ainda não saiu a atualização dela pro 10.0 Tela full touch de 8 polegadas Ela tem bluetooth, onde você pode fazer e receber ligações sem a necessidade de pegar no smartphone Reprodutor de música e vídeo Então se tiver arquivos de música e vídeo no pendrive, você consegue reproduzir normalmente Navegador GPS Offline, que é o GPS que você não precisa da internet Tem também o Waze e o Google Maps Lembrando que o Waze e o Google Maps você precisa da internet pra poder estar utilizando Beleza? Play Store, o que que é a Play Store? A Play Store nada mais é do que como se fosse uma loja de aplicativos Onde você consegue, quando você vai baixar um aplicativo no seu celular, você entra na Play Store Então é muito importante na central, quando você compra uma central, no caso aqui Android Que você faça o login do Gmail, tá? Na central Aí, Alberto, posso pôr o meu Gmail pessoal? Pode, eu não colocaria Eu criaria um específico pro carro Por quê? Porque a gente tem muita informação pessoal hoje no Google Então se você colocar o seu login oficial O risco de ir no estacionamento, um lava rápido, alguém mal intencionado Ou se roubarem o carro, acessar suas informações É grande Então eu não faria Criaria um Gmail específico pro carro Ainda mais com essa onda de golpe com o celular, com essas coisas aí Isso daqui nada mais é que um smartphone, galera Então tomem todo cuidado É importante, tá? Até pra que você não tenha dor de cabeça depois Beleza? Então configurou lá seu Gmail Você consegue atualizar todos os aplicativos da central E baixar novos aplicativos que você queira Ah, Alberto, quero baixar a Premier Futebol Clube Consegue tudo normalmente Não perde absolutamente nada Beleza? Aqui nós temos os aplicativos que já vem instalado na central Tá? Então você consegue, além desses aplicativos Baixar novos aplicativos, tudo direto na tela da central Tá? Esse modelo aqui ele já vem com essa moldura inteira no grafite O modelo anterior que era a Icon 8.8 Ela tinha uma moldura Black Piano Também ficava bem legal Essa grafite também fica bem bonita Tem o pessoal que prefere Não tem ela em outra cor E tem pouquíssimas unidades dessa central aqui Eu acho que a gente só tem mais duas Não vai vir mais Tá? Não vem mais dessa central Não sei qual que é o modelo que vai vir pra esse HB20 Ou se vai ficar só a opção de 7 polegadas Tá bom? Porque aqui Pra desenvolver uma moldura Pra colocar uma tela de 9 polegadas Você acaba invadindo um pouquinho o ar E tem um pessoal que não gosta Então quem quiser Quem tiver de olho nessa central aqui Aproveita Porque não vai ter mais desse modelo Beleza? Qualquer dúvida é só entrar em contato conosco Nosso WhatsApp é 011-94-700-9562 Se quiser vir pessoalmente a nossa loja Rua Zanzibar 88 na Casa Verde Se quiser comprar pelo site www.insanosgaragem.com.br Tá bom? Tudo aí instaladinho